Sim, eu gosto da Montanha da Esperança porque a gente vê a qualidade que a Montanha da Esperança presta para a comunidade. Isso é muito lindo porque no Brasil, no mundo que nós vivemos, não só no Brasil, a gente vê pessoas largadas pelas ruas. E a gente vê essa coisa maravilhosa que a Montanha da Esperança presta para a comunidade, cursos, outras coisas. E isso não tem preço, isso faz a gente amar o nosso trabalho.